Boa noite, meu nome é Catarina e o Júlio que o cerimonial anunciou está aqui na plateia sentado de corpo e de alma, ele está aqui comigo, porque quando se fala em justiça restaurativa nós somos super gêmeos a ativar, um não funciona sem o outro, cada um tem um anel. Quem tem mais de 40 anos vai me entender, quem não tem, Google it. Bom, gente, vou contar para vocês a mesma história em duas versões. Vou contar a história da Dona Maria e do João. A Dona Maria é uma senhora de uns cinquenta e poucos anos, vive ela e o marido e um dia o marido da Dona Maria sai de casa e deixa a porta aberta. Dona Maria está sozinha em casa, a porta e o portão ficaram abertos e o João, que é um menino que acabou de fazer 18 anos, acabou de acabar o segundo grau, não tem emprego, enfim, está passando por ali e vê aquela porta aberta e vê o portão aberto e vê bem na frente dele uma televisão, plana, levinha, facinho de carregar. O João entra e pega a TV. Só que antes do João sair, Dona Maria vê o João, porque ela entra na sala e ela leva um susto. E o João estava ali com uma chave de fenda no bolso para consertar o pneu da bicicleta, enfim, ele tira aquela chave do bolso, mostra para a Dona Maria e fala, fica quieta que eu vou levar a TV. E sai com a TV. Bom, isso é um roubo. A Dona Maria foi vítima de um roubo e o João praticou um roubo. Dona Maria vai depois na delegacia, registra a ocorrência com o marido e consegue identificar o João pelas fotos que a delegacia tem ali dos meninos ali da região. Então, o João, ele é identificado e ele é chamado a responder a um processo criminal, por roubo. A Dona Maria, então, depois de um tempo, uns quatro, cinco meses, recebe um oficial de justiça em casa que diz que ela tem que comparecer à vara criminal. Diz o dia e a hora e a Dona Maria diz que não tem interesse em ir na vara, que ela não tem interesse em audiência, que isso já passou, que ela está resolvendo de outro jeito. E o oficial, então, explica para ela que ela tem que ir, porque se ela não for, o juiz vai mandar levá-la. Ou seja, ou ela vai, ou ela vai. E a Dona Maria, ela chega naquela audiência e, bom, ela entra no fórum, como qualquer pessoa, ela não tem nenhum tipo de atendimento preferencial por ser vítima, enfim. Ela entra como qualquer um entra no fórum. e, então, ela fica lá no corredor esperando a audiência e, no corredor, ela percebe que também está o João esperando a audiência. E ela fica mais atemorizada ainda do que ela já estava, porque é a primeira vez que ela vai num fórum. E, então, chamam o nome da Dona Maria e perguntam se ela quer prestar uma testemunha na frente do João. E ela diz assim, é claro que não, né? Pelo amor de Deus. Bom, enfim, Dona Maria entra, a juíza lê para ela a denúncia e a promotora começa a perguntar. Dona Maria, o que que aconteceu? E aí a Dona Maria começa a falar que, naquele dia, ela demorou um pouco mais para sair do banho e o marido dela sai um pouco mais cedo para o trabalho e, aí, a promotora fala, não, não, Dona Maria, vamos para o que interessa. Mas a Dona Maria não sabe o que interessa. Então, ela começa, de novo, a falar de como ela saiu do quarto, aquele dia, a promotora, não, Dona Maria, me fala só da hora que ele chegou lá. E aí a Dona Maria começa a falar e fala da hora que ele chegou e, depois, ela quer falar que, junto com ele, também saiu o gatinho de estimação dela que nunca mais voltou. mas aí a promotora fala, não, Dona Maria, isso não interessa. E a Dona... E a promotora quer saber, também, da Dona Maria, como é que ela reconheceu o João e se ela tem certeza que era ele. E a Dona Maria dá certeza porque ela reconheceu com certeza. E a Dona Maria quer falar, então, assim, de como foi difícil comprar aquela TV, enfim, e de como o gatinho dela também fugiu, mas nada disso interessa. E aí a promotora fala, não, Dona Maria, tá bom. E aí chega a hora da defesa perguntar para a Dona Maria. E aí a defensora pergunta para a Dona Maria, Dona Maria, como é que era o João? E a Dona Maria descreve o que ela lembra do João. Mas, então, a defensora pergunta, sim, mas a senhora falou que ele era alto. Alto quanto? 1,75? 1,80? A Dona Maria fala, eu não sei, minha filha, porque eu não sei medida, sim. Não. Mas a senhora falou que ele estava com uma blusa amarela. Era amarelo escuro, amarelo claro, era amarelo esverdeado, isso é amarelo. Dona Maria, é amarelo. Bom, enfim. E aí, depois disso, a Dona Maria, juiz agradece a Dona Maria e fala, muito obrigada, a senhora vai receber uma cópia da sentença na casa da senhora. E a Dona Maria sai de lá sem saber para que aquilo serviu, só se sentindo aviltada, porque não conseguiu falar o que queria, não teve espaço de escuta, e para ela aquilo ali não está dizendo muita coisa. Bom, o João, o João se arrependeu do que fez, porque foi a primeira vez que ele fez aquilo. E ele realmente se arrependeu, ele ficou nervoso quando viu a Dona Maria, estava ali com aquela chave de fenda no bolso, tirou, bom, mas ele está arrependido, e ele queria assumir a responsabilidade dele, ele queria fazer alguma coisa em relação a esses fatos. Mas o João vai conversar com a defensora antes do interrogatório, e a defensora vira para ele, e ele fala para a defensora, olha, fui eu, estou arrependido, enfim. E a defensora explica para ele, olha, João, eu entendo que você está arrependido e tudo, mas a gente vai resolver isso em outro lugar, porque aqui a prova está muito fraca. Agora, se você confessar, você vai ser condenado. Agora é melhor, vamos fazer o seguinte, você não precisa mentir, fica calado, fica calado, porque se eventualmente você for condenado, tem como eu recorrer, agora se você confessar, já era. bom, então o João faz o que a defensora mandou, fica calado. O João é condenado, há uma pena em regime semiaberto, consegue emprego, vai trabalhar lá no supermercado da região. A dona Maria recebe uma sentença, uma cópia de uma sentença que ela não entende nada. Bom, enfim. E nós temos um processo judicial resolvido. Nós temos um processo criminal fechado. Agora a gente pode contar essa história de outra forma também. Imagina que a dona Maria, quando vai ser intimada da audiência, o oficial de justiça explica para ela como acontece uma audiência, o que vai acontecer naquele dia, explica que ela não precisa ficar perto do João, explica que ela pode se identificar na portaria do fórum e ser levada para uma sala especial onde ela pode esperar. E tira todas as dúvidas da dona Maria. A dona Maria, quando chega aquele dia no fórum, ela tem condições de se sentir acolhida desde o primeiro momento, porque até a mocinha da portaria sabe que ela é uma vítima e sabe como tratá-la. E depois, a dona Maria, quando é ouvida, tem todo o espaço para contar a história dela do jeito que é a história dela e como ela quer contar a história dela. E ninguém interrompe a dona Maria durante esse relato. E ela pode contar da TV que foi cara, ela pode contar do gatinho que sumiu. Ela tem como falar. Bom, e o João? O João, a história é outra. O João agora é chamado a assumir a responsabilidade pelo que ele fez. E esse movimento, que foi o primeiro dele, que foi ele que deu o primeiro passo, ele é acolhido pela justiça e ele tem espaço para contar a história dele, para se responsabilizar pelo que fez e para poder reparar o que pode ser reparado. Então, os dois são encaminhados para o Centro de Justiça Restaurativa, que existe em Planaltina, existe no Núcleo Bandeirante, existe em Santa Maria, no Gama, logo, logo, em Taguatinga e Sobradinho. E, então, nesse Centro de Justiça Restaurativa, um facilitador treinado, muito bem capacitado pelo Júlio, vai fazer uma intervenção restaurativa com essas duas pessoas. E, durante essa intervenção, a Dona Maria vai ter condições de relatar o que a machucou em tudo aquilo, como ela pode ser reparada do que aconteceu. E o João vai ter espaço para saber, para se conscientizar realmente das consequências do ato dele e, para poder reparar e se responsabilizar pelo que fez. Reparar o que pode ser reparado e se responsabilizar integralmente pelo que fez. E, então, a gente vai ter um termo restaurativo, onde o João, ele assume as responsabilidades dele, a Dona Maria é reparada do jeito que ela entende que tem que ser reparada, e são assumidos compromissos futuros pelo João, para que ele não repita mais esses fatos. E aí, nós vamos ter, sim, uma sentença criminal, mas uma sentença criminal justa que leva em conta esse acordo e uma resposta ao crime que foi construída por essas partes. Isso é justiça restaurativa. E muita gente pode achar que, assim, isso está muito fora da realidade, mas isso já acontece aqui no DF. Eu trouxe essas fotos porque, não faz muito tempo, 400 anos atrás, a gente achava que era normal a gente rachar alguém no meio como pena por um crime ou torturar alguém até que confessasse como meio de prova de crime. E, hoje em dia, a gente acha isso normal. Mas eu tenho certeza que daqui a 200, 300 anos também, a gente vai olhar para isso e vai falar como nós éramos bárbaros. Do mesmo jeito que a gente olha para as fotos antigas e pensa como nós éramos bárbaros. E, parafraseando John Lennon, você pode dizer que eu sou uma sonhadora, mas eu não sou a única. que... ... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto